Obrigado, Gustavo Boa noite, pessoal Eu queria começar agradecendo pelo convite Quando o Jason fez a sondagem lá no começo do ano Fiquei super feliz com a possibilidade de vir falar aqui pra vocês Por várias razões Primeiro porque eu não conhecia o Unicinos Incrivelmente, tendo toda a minha formação aqui do lado Eu ainda não tinha tido a chance de vir pra cá Iniciei do ótimo, da ótima equipe que você tem aqui Segundo porque eu fico feliz sempre de poder revisitar o meu estado Nesse meio tempo, aconteceu O que eu vou usar, talvez não seja o melhor termo Mas chamar de tragédia, aconteceu Não foi completamente ao acaso Houve muita culpa nesse processo E é a primeira vez que eu estou voltando Eu não estava aqui, eu não estava nem no Brasil na época Então foi bem tocante pra mim estar aqui de volta no nosso estado Está sendo, enfim Emocionalmente interessante estar de volta Eu vou falar em pé E fazer só um panorama geral aqui do que eu quero apresentar hoje Que é uma espécie de desafio metodológico Pra abordagem que existe na filosofia das ciências cognitivas Nas ciências cognitivas como um todo Chamada corporificação radical Então esse é o nosso itinerário Vou falar um pouco sobre o que é a cognição radicalmente corporificada Vou falar um pouco do plano de fundo metafísico Dessa abordagem Dessa Rama de pesquisa, digamos assim Sobretudo a questão da complexidade sistêmica E do desafio metodológico Que é o problema que me interessa Principalmente Que vai chegar mais pra frente Então começando com as noções da cognição radicalmente corporificada É sempre interessante contrastar com a perspectiva anterior Pra ter uma clareza sobre o que promove essa abordagem Então a gente começa tipicamente Opondo a cognição radicalmente corporificada Com o cognitivismo clássico Que era, digamos assim, a perspectiva predominante Ali no meados do século até os anos 90 Que era uma perspectiva que na filosofia Você vai encontrar essa expressão mais clara E mais Bem articulada no pensamento do Fodor O cognitivismo clássico Que é a ideia de que a mente é um processador seriado E modular de informações Então às vezes se fala Na metáfora da computação Bem uma metáfora Porque a ideia do cognitivismo clássico É que a mente é mesmo É literalmente um computador Um computador sui generis Um computador orgânico E, enfim Funciona de uma maneira própria Mas é um computador de informações E essa ideia clássica Que foi muito importante Permitiu vários avanços Mas como a gente vai ver Teve algumas limitações Ela tem esses três marcadores teóricos aqui Esses três construtos são muito importantes Primeiro a ideia de representação mental Que é herdada da filosofia moderna A ideia de que toda atividade cognitiva Envolve representações mentais Que veiculariam informação sobre o ambiente Então a percepção de uma cadeira Por mim, por você Enfim, por seres humanos Envolve construção interna De uma representação da cadeira Que veicula a informação De que ali está uma cadeira Basicamente Digamos assim A versão simplificada da coisa E uma vez que eu recebo Esse estímulo sensorial Meu sistema cognitivo teria o trabalho De computar esses estímulos E formar uma coisa Como uma cadeira tridimensional Com cores e tudo mais Então isso é a computação Vem junto geralmente Com a ideia de representação mental E junto também Dessa ideia Tem uma ideia funcionalista Que nesse contexto aqui Quer dizer que Não importa muito bem Do que é feito o sistema cognitivo Importa como ele funciona O definidor aí É que tipo de função Aquela estrutura exerce Para que ela seja caracterizada Como uma estrutura Que faz uma função Isso permite pensar Por exemplo Que uma mente Construída em laboratório Hipoteticamente Poderia fazer as mesmas coisas Que um ser humano faz De novo Essa é a ideia Com a qual eu estou contrastando Aquilo que eu quero apresentar hoje E nos anos 90 O cognitivismo clássico Começa a perder força Nas ciências cognitivas Eu deixo aqui As referências dos artigos Do Anderson e do Engel O do Anderson Sobretudo é um artigo gigante Que mapeia essas dificuldades Em dois campos Basicamente Que são as dificuldades Conceituais e empíricas E as dificuldades De implementação Basicamente Pensar Agentes inteligentes De acordo com O cognitivismo clássico Não estava Obtendo muito sucesso Na hora de Colocar esses agentes Para realizar tarefas No mundo Como coisas que a gente faz Com relativa facilidade Como trafegar Em ambientes Confusos Dinâmicos Resolver tarefas Que seriam abertas Do ponto de vista De uma sequência Seriada De ações Então Se você pede Para Alguém Alcança o casaco Por favor A pessoa não vai ter Muita dificuldade Em fazer isso Depende do caso Mas um agente artificial Teria dificuldade De entender Qual casaco Casaco de qual cor Enfim Que está em qual cadeira E como que quer Me alcançar o casaco E assim por diante E se você coloca O impedimento Na relação dessa tarefa O agente artificial Tem uma dificuldade De ficar muito maior E eu refiro novamente O trabalho do Anderson Para Para você ter uma olhada Nessas dificuldades Dificuldade de implementação E também conceituais Empíricas Que é como bom Localizar representações mentais No nosso sistema cognitivo Isso é um grande mistério Do cognitivismo clássico Porque é um conceito fundador Mas ninguém sabe exatamente Onde estão essas coisas O que elas são Enfim A dificuldade Começa em como definir Esse negócio Então imagina localizar No sistema cognitivo E ao mesmo tempo A gente tem emergência Alternativas teóricas Como o conexionismo E o uso de teoria Dos sistemas dinâmicos Na ciência cognitiva A gente vai falar um pouquinho Mais da segunda E na filosofia A gente tem sobretudo O resgate da psicologia ecológica Que é uma psicologia Que o Gibson O Gibson e a Gibson O James Gibson E o Leandro Gibson Que eram Marido e mulher Desenvolveram lá Nos anos 60, 70 e 80 Tem o resgate Do pragmatismo americano E da fenomenologia Para bagunçar um pouco Esse cenário E bagunçou Indeed Então O mapa Que eu trago aqui De um artigo Que eu escrevi Com a minha Orientanda De graduação Que está em Sobre revisão agora Divide as ciências cognitivas Num período do behaviorismo Que eu não falei aqui Mas enfim Vocês devem estar familiarizados Do behaviorismo Análise do comportamento Entender e prever O comportamento De um organismo Sem olhar para dentro Do cérebro Porque seria uma caixa preta Não traia resposta E assim por diante 1920, 1950 Ali é o momento De glória do behaviorismo Depois disso A gente tem o momento De cognitivismo clássico Muitas vezes As pessoas usam A expressão ciências cognitivas Pensando em cognitivismo clássico Às vezes Todos usam como sinônimo Eu acho que isso é um equívoco Mas você tem ali Representacionalismo Computacionalismo E funcionalismo E você tem As duas grandes perspectivas Pós-cognitivistas A partir dos anos 90 Eu dividi aqui Por simplicidade Eu não expandi Essa caixa da esquerda Mas você tem Desculpa que ficou um pouco pequeno Viu? Você tem o que eu vou chamar De cognição Conservadoramente corporificada Basicamente Essa abordagem Reconhece o papel Do corpo Para o offload Cognitivo De certas tarefas Cognitivas Mas mantém O representacionalismo Atualizado Assim como mantém O computacionalismo Atualizado E aí você tem O Clark Tem o Barçalú Tem a Millican Tem uma galera Toda trabalhando Nesse Eu estou interessado No lado da direita Lá Que é a cognição Radicalmente corporificada Que vai enfatizar A importância Da corporeidade Junto com a negação Do representacionalismo E do computacionalismo E daí vai ter O panorama metafísico De fundo Que eu quero Apresentar aqui Para vocês Que vem daí Então você tem A psicologia ecológica De um lado Segundo a qual A percepção É a detecção De possibilidades de ação Ou affordances Essa é a ideia Original do Gibson Perceber originalmente É perceber Uma possibilidade de ação Para um organismo Como nós Uma cadeira Oferece Sentabilidade Sobretudo se a gente Estiver cansado Ou tiver que se acomodar De alguma maneira Para um outro organismo Talvez Para um elefante Com certeza não Para um rato Talvez não Ou seja um obstáculo Uma coisa do tipo E a detecção de affordances Relativa às características Morfológicas do organismo Claro Cada tipo de organismo Vai perceber Possibilidades de ação Diferentes E o inativismo É uma outra abordagem Que eu vou voltar Também para falar dela Que enfatiza Autonomia cognitiva E biológica E segundo o inativismo A cognição Ela emerge Através do exercício Autônomo De habilidades Sensório-motoras O nível mais básico De cognição Envolve uma espécie De correlação Entre sensação E movimento Então isso que era De certa forma Um afterthought Do cognitivismo clássico A ação Bem depois de tudo Ela ganha Proeminência Nessa abordagem Ela é o princípio Isso é algo que já está No pragmatismo americano E o EI fala Claramente Nesse termo também Bom Por que cognição Conservadoramente Cognificada Cognição Conservadoramente Corporificada Porque ela reconhece As limitações Do cognitivismo clássico Mas introduz Representações De computações Corporificadas Então ela Mantém Uma certa É É Digamos assim Uma posição Que ela é Enfim Preserva O conteúdo teórico Do cognitivismo clássico Mas com algumas Modificações interessantes E o que que diz A cognição Radicalmente Corporificada Diante disso É bom Por que manter O compromisso Com o representacionalismo E com o computacionalismo Forte Eu falo Computacionalismo forte Porque a princípio A gente pode falar também De um computacionalismo Fraco Do sentido Bom A gente pode interpretar O que um sistema cognitivo faz Em termos computacionais Não é só isso Que os caras clássicos Faziam Eles diziam Que o sistema cognitivo É um computador Não é só a nossa interpretação Ele é literalmente Um tipo Sui generis De computador Mas por que manter Esse compromisso Porque Se a cognição emerge Da interação direta Entre A gente e o ambiente A gente pode explicar isso Pela exploração De affordances Solicitações Como o ambiente Se mostra pra nós Então você não precisa De representações Pra todo tipo De cognição Pelo menos A cognição Que envolve Um ambiente Imediato Um ambiente Que está dado Imediatamente Ao sujeito Em segundo lugar Você tem padrões Autônomos De correlação Sensório-motora Como eu falei A capacidade De organismos vivos De se movimentarem É o que permite Que eles discriminem Certas regularidades Do ambiente E quando você tem isso Você já não precisa Pensar em termos De construir um mapa mental Daquilo que está sendo Explorado diretamente A ideia toda é essa Se você pensa Que a cognição Parte de um estímulo Empobrecido Que é recebido Por exemplo Na retina Que é apenas A excitação luminosa Na retina Daí sim Você tem que Construir internamente Uma história De representações E tudo mais Mas quando você Compreende que o mundo É ricamente informacional E que a gente tem Habilidades muito plásticas De explorar essas informações Através do movimento Você já só avisa Essa necessidade De explicar a cognição A partir de um mecanismo Interno Estritamente interno Isso também está No nosso artigo Que eu escrevi com a Thaís Que é Um mapa das influências Aqui A título de curiosidade Mais de qualquer coisa As linhas Pretas Não quero desligar Como é que é o Isso Não aparece aqui Enfim As linhas Escuras Aqui Elas são as influências Reconhecidas Ou as influências Diretas Então o inativismo Tem uma influência Muito clara Da fenomenologia E do pragmatismo Americano Sobretudo Do trabalho Do Rorty Mas também Terendo sistemas dinâmicos E do conexionismo Tem uma influência Indireta Da teoria Da auto-poeta Que foi desenvolvida Pelo Varela E pelo Maturana Nos anos 70 E interessantemente O Varela Que é um dos caras Que criam o inativismo No livro de 91 The Embodied Mind Ele, o Evan Thompson E o Elena Roth O Varela É um autor chileno O Francisco Varela Ele não mencionou Em nenhum momento No livro Que criou a teoria Que a gente chama De inativismo A teoria da auto-poeta Sendo que ele é Um autor das duras E daí tem Toda uma Uma discussão exagéstica De porque que ele Voluntariamente Ignorou o negócio Que ele fez Uma década antes Com um colega dele Uma turana Que foi uma grande Influência pro Varela Mas a influência Tá lá Do lado da psicologia Ecológica A gente tem A influência Muito clara Do pragmatismo americano A gente sabe Que o James Gibson Ele lia Melo Ponti Em aula Então ele tinha Conhecimento De fenomenologia Quem comenta isso É o Gallagher Em um artigo Sobre a relação De fenomenologia E nativismo E a gente tem As influências Que são obviamente Ali estão no horizonte Porque eram os caras Com quem ele Estava debatendo Um pouco antes Que é a psicologia Da gestal E o behaviorismo Sobretudo o Gibson A Leonard Gibson Ela vai trabalhar Depois Nas décadas subsequentes Com aprendizado Ecológico E daí muda um pouco A coisa O Gibson Tá preocupado Em percepção Ecológica Mas a ideia É que uma interação Direta Entre agente e ambiente Ela não precisa Envolver Representações mentais O ambiente Tá ali Pra ser explorado Então por que Eu vou construir Um mapa Internamente Esse autor Brooks Que é um roboticista Fala Nos experimentos dele Com agentes artificiais Uma cópia Do ambiente No processamento Cognitivo Do agente Só faz um overload Cognitivo Computacional Que atrapalha A performance Então se você pode Tirar esse Tirar esse processo E explorar diretamente O ambiente Tudo funciona melhor Então isso também serve Pra gente Um padrão de atividade Neuronal Ele é apenas Correlacionado Com a execução De uma tarefa O Matheus pode Confirmar Mas quando a gente Olha Por exemplo No cérebro Numa pressão De magnética Pulsional E vê que Certos neurônios Ascendem Em sincronia Com a realização De uma tarefa Discriminar objetos Falar Qualquer coisa Tudo que você Tá vendo É uma correlação Entre uma atividade Neuronal E a execução De uma tarefa Cognitiva E por que a gente Falar em representação Sim O que a gente tem Que é só uma correlação Falar em representação Não acrescenta nada A explicação No nível fisiológico Ela cria um problema novo Você cria um problema Bom Agora onde é que tá A representação Enfim Você não tinha Esse problema antes Inclusive É muito engraçado Ler autores Das ciências Quando eles falam Em representações mentais Geralmente eles falam Como é que é Salvo Por representação Eu quero dizer As atividades do cérebro Para as operações Eles estão falando Por representação Eu não quero dizer Repretação Esquece aquilo que você Ouviu de Descartes Todo mundo Porque representação Quero dizer Ativação neuronal E não sei porque Eu tô falando em representação Mas eu vou continuar falando Porque eu aprendi assim E basicamente É isso que acontece Na ciência Acontece com muita frequência Um cara que faz isso Só pra fechar esse parênteses É o Da Heine Que tem um livro Aprendizado no cérebro Ele tem uma longa passagem Sobre como as representações Levam A leitura De uma área Pra outra No cérebro E depois ele fala Não Quer dizer Só neurônios piscando Não é Aprendização Não é nada disso Stanislas de Heine Autor francês Então neurônios Ou padrões De atividade neuronal Não possuem poderes semânticos Eles não são sobre Alguma coisa Eles não têm o poder De ser sobre algo Um neurônio Assim como Os anéis Do tronco de uma árvore Só correlaciona Com alguma coisa A saber Caso o anel Do tronco de uma árvore É a idade dela Certo? Mas ele não é sobre A idade dela Então Existe aí um problema Filosófico De plano de fundo Né? Então A sacada Dos radicalmente Corporificados É que a representação Mental Ela acaba sendo Um adendo conceitual Sem nenhum papel Explicativo real Ela cria um problema E não explica mais nada Do que a gente já sabe Empiricamente Isso é parte Do diagnóstico Agora A parte mais positiva É pensar Na dinâmica Entre cérebro Corpo e ambiente Como uma unidade mínima De análise De eventos cognitivos Porque lembrem O organismo Está explorando Aquelas características Ambientais Que são Dadas diretamente Dadas de acordo Com a morfologia Do organismo E isso Se tem usado muito Teoria de sistemas dinâmicos Para Para explicar Esse processo O que é um sistema dinâmico Então é um sistema Que muda no decorrer do tempo Em que todos os estados Possíveis O sistema Constitui um estado De espaço Mas esse estado De espaço Tem estados Aos quais ele gravita E estados Aos quais ele é repelido Então você vai ver O comportamento De um sistema dinâmico Ele costuma Gravitar na direção De alguns estados E se afastar de outros E isso permite Modelagem Uma modelagem matemática Bastante complicada E o interessante É que a trajetória No estado de espaços Não requer Um processamento central E um caso clássico Disso É o Governador Do motor a vapor Do VAT Que é esse Negocinho direito aqui Basicamente O vapor sai Desse tubo aqui E ele movimenta Esses dois círculos Estão presos Nesse braço Esse Estão presos Nesse braço Estão presos Nesse pistão central E com o vapor Essas esferas Vão subir E ao subir Vai fechar A saída do vapor Aqui desse Desse cano Ou seja É uma maneira De manter A velocidade constante De um motor a vapor E não tem Um processador central Que está dizendo Mantenha a velocidade constante O que ele tem É uma mecânica Muito específica Que funciona muito bem Para isso Você pode modelar Perfeitamente Em termos de sistema dinâmico Controla a velocidade Do motor E sem essa Unidade de processamento central Não precisa ter Uma CPU Que diga Agora está rápido demais A baixa velocidade Isso é muito anterior E outra característica Interessante É uma abordagem De cima para baixo Aliás De baixo para cima Eu escrevi Em inglês certo Mas eu escrevi Errado em português Uma abordagem De baixo para cima Perdão É que a explicação De processos básicos Primeiro Como a percepção E ação Sem recorrer A processos complexos Superiores Como linguagem Represtação Inferência Quando a gente vai Explicar esses processos Mais complexos Daí a gente pode Recorrer aos processos Mais básicos Mas não ao contrário Quando você vai Explicar a percepção E já introduz A ideia de que O organismo Está interpretando o mundo Daí tem uma coisa Errada aí Você está usando Um conceito muito mais complexo Para lidar com um evento Muito mais simples Como a percepção E hoje a gente vive Um momento de ampliação Do escopo da teoria Que é explicar Outros processos cognitivos Com as mesmas Ferramentas teóricas Ou com adaptações Ou incorporando Ferramentas de outras áreas Que também pode ser feito De uma maneira Mais pluralista Imaginação Memória Inferência Racionalidade Uso da linguagem Eu contribuí Um pouquinho Para a discussão De racionalidade E todos esses Campos aqui Foram ampliados Nos últimos Coloca aí Quinze anos De pesquisa Em cognição Corpurificada Agora o plano De fundo metafísico Dessa história toda E aí que vai estar O problema Bom Muitos autores Da cognição Corpurificada Assumem Uma espécie De realismo Quando eles falam Que organismos São sistemas complexos A gente vai voltar A essa possibilidade Mas eles dizem o seguinte O organismo É um sistema complexo Que emerge Na interação com o ambiente E tem Múltiplos níveis De interação Que se organizam De uma maneira Muito elaborada Por que eu digo Que isso é um realismo? Porque eles poderiam dizer É só jeito de falar A gente não está comprometido Com isso Mas não Eles geralmente estão Eles geralmente falam De uma maneira bem direta Com compromisso Ontológico Com essa tese E a ideia é que A partir do relativismo Que a cognição É um processo autônomo Ou seja Que o organismo Se determina De certa forma A partir das suas interações Com o meio Isso vai se dar Em várias escalas temporais Desde a filogenia Desde a escala evolutiva Até a escala Ontogenética Do desenvolvimento Mas os organismos Se determinam Através das suas interações Com o meio Interações que visam Sua automanutenção Trocando matéria Energia E preservando Uma unidade sistêmica E só para uma definição Provisória De sistema complexo Eu peguei esse artigo Recente do Estrada A ideia de que A identidade do todo Era causalmente Em um sentido Dependente da interação Entre as partes E a interação Entre as partes É causalmente Num segundo sentido Dependente da organização Do todo Então você tem Duas causalidades Da parte Para o todo E do todo Para a parte Que estão interagindo aí E cada nível De organização Possui características Próprias Alguns autores Como Thomas Fuchs Vão chamar A causalidade 1 Aqui de Causalidade Vão seguir A nomenclatura Estotélica Causalidade Eficiente E causalidade formal Mas eu como sou Meiconoclasta Eu não gosto De usar esse termo Mais confunde Do que qualquer coisa Então você tem Um nível Em que Você tem Emergência De complexidade Você tem aqui No nível mais baixo O azul mais claro O sistema físico-químico Com as suas interações Suas características próprias Para entender O que está acontecendo Naquele nível Você precisa De estudar física Precisa estudar química Mas a partir De um certo nível De complexidade Você tem a emergência De um sistema biológico Daí você precisa Estudar biologia Para entender O que está acontecendo Ali na troca de energia E na automanutenção Do organismo Daí você tem Emergência De um sistema cognitivo Daí você tem Emergência De um sistema social Em alguns casos Você vai ter Emergência De um sistema cultural Histórico E etc Nosso caso Sobretudo Mas você pode Fazer o caminho Contrário também Tentar ver Como cada um Desses níveis Emerge a partir Do outro De cima para baixo Mas a tarefa Difícil é De baixo para cima A mais legal É de baixo para cima Então eu peguei O exemplo de uma pessoa Que o camarada Caminhando Fazer alguma coisa É claro que ele é Ao mesmo tempo Um sistema físico Um sistema químico Um sistema biológico Uma pessoa Uma pessoa com histórico Com tendências Tem processos cognitivos E o que ele faz Também vai afetar Como esses sistemas Vão se desdobrar Em vários níveis Então Sei lá O cara é um Fumante compulsivo Então ele vai Fumar compulsivamente E isso vai afetar Claro A disposição física dele Para fazer outras ações Vai afetar O modo como O sistema respiratório dele Funciona E assim por diante E é claro Que isso também é resultado De uma série de processos Mais básicos Então a ideia é Pensar um organismo E claro Aqui Se eu fosse fazer Um esquema melhorzinho Teria que ter Ele em interação Com o meio Ele não está Ele está aí Andando solitariamente Mas se eu fosse fazer Um esquema melhor Teria que ter A dinâmica Que esse sujeito Está mantendo Com o ambiente Em que ele está inserido Para que a gente Possa entender E fazer sentido Dos processos cognitivos dele Então Aqui Para caracterizar Um pouco melhor O nível de interesse Meu aqui A gente vai passar De um sistema biológico Que ele é caracterizado Por relações metabólicas Relações que visam A manutenção Da integridade Do organismo Como um sistema E aí a gente pode Falar em autopoésia Ou autonomia biológica Autopoésia É um termo mais estrito Mas autonomia biológica Hoje as teorias De autonomia biológica São muito mais complexas Do que a autopoésia Muito mais interessantes Você tem o trabalho Do Moreno e do Mócio Por exemplo Livro de 2015 Autonomia biológica Que é a teria Mais satisfatória Que existe No mercado para isso E vai ter O fechamento organizacional O modo como Aquele sistema Está organizado Ele é estruturalmente fechado Ele tenta manter Essa estrutura Através de certas trocas Dentro de alguns parâmetros De possibilidade Isso que um organismo vivo Faz por excelência E a partir desse tipo De interação Você tem a emergência De um sistema cognitivo Eu costumo pensar Em relações metametabólicas Por que metametabólicas? Porque você A partir do surgimento Por exemplo De um sistema nervoso central Os organismos vivos Passam a agir no mundo De uma maneira Que não está Meramente à merced Do ambiente imediato Mas eles podem explorar O ambiente imediato A seu favor E visando Em última análise A automanutenção A automanutenção Da espécie Então a coisa Fica muito mais complexa Quando a gente tem Na explosão cambriana O surgimento Do sistema nervoso central Cada vez mais refinado Que vai permitir Que os animais Tomem a terra Até aquele momento Eles estavam só Flutuando lá no mar Você tem autonomia Acessória e motora Aquilo que eu já falei Para vocês mais cedo E vocês têm A partir daí também Uma intencionalidade Num sentido muito básico Não é a intencionalidade Rucseliana Mas é a intencionalidade De um direcionamento Habilidoso Que todo ser vivo Tem em relação ao mundo Que é a capacidade De discriminar Certos eventos De acordo com Seus interesses Então esse é mais Um esquema Para fixar mesmo A relação entre A emergência De uma camada Que vai ter Sua própria organização Que vai afetar Uma camada mais básica E uma camada mais básica Que vai ter Sua própria organização Em todo o sistema complexo É mais ou menos Caracterizado dessa maneira E isso leva A ideia De uma relação causal Entre níveis Você tem de baixo Para cima E de cima Para baixo Então de baixo Para cima Você tem estímulos Sensoriais Reações motoras Então vão surgir Padrões sensório-motores A intencionalidade Direcionamento habilidoso E assim por diante E de cima Para baixo Do mais complexo Para o mais simples Você tem o direcionamento Habilidoso Ou a variação De estímulos E reações motores O Thomas Fuchs Fala em circularidade causal Esse é um artigo muito bacana Que saiu em 2020 Se quiser Se quiser dar uma olhada E agora chegando Para o problema Propriamente dito Que é o problema Do desafio metodológico Dado esse panorama E a metafísica De fundo Desse sistema A gente vai ter Uma dificuldade Que só um detalhe Eu acho estranho Que ninguém chamou atenção Para isso Eu quando me dei conta Disso que vou mostrar Para vocês Por que ninguém Está falando Isso é obviamente Um problema Do que fazer Com as evidências empíricas A gente vai ver Que é isso Que eu quero apresentar Mas por que ninguém Chamou atenção Para isso Enfim Posso ter errado Mas eu me convenci Parecia que estava certo Então Pergunta aí Pode a cognição Radicalmente corporificada Incorporar quaisquer Resultados empíricos Sobre o funcionamento Do nosso sistema cognitivo Claro Não vou dizer assim Todos 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 Porque obviamente Você vai ter resultados empíricos Que partem de uma visão Da mente Que na superfície Já de cara Não fecha Com a cognição Radicalmente corporificada Mas a princípio Você poderia Fazer uns ajustes De vocabulário Como os cientistas cognitivos Às vezes fazem Quando eles falam De interpretações Falam Não Esqueça que eu falei De interpretações Vamos chamar isso De operações Do sistema cognitivo Dar uma definição Fisiológica Precisa E o problema Desaparece A princípio Poderia fazer isso Mas aí tem um tipo Muito claro de estudo Que pode ser feito Tanto com Presidência magnética Funcional Ou com Eletrocefalograma Que é o caso Da moça aqui do lado Que é a relação diária Do cérebro Padrão de atividade neuronal E função cognitiva São os casos Que envolvem Uma metodologia De desvios funcionais São muito comuns Nas ciências cognitivas São os casos De ablação Que se diz Eu acho que se traduz assim Por exemplo A descoberdade de Broca Que ela fica No globo frontal Pelo Pelo Broca Em 1861 Que supostamente É a área da fala E é o modo Como ele descobriu isso Isso que eu me dei conta E isso também acontece Na genética E na psicologia Desenvolvimento também Já notei isso Em outros casos Isso é recorrente Mas eu estou preocupado Agora só na Neurociência cognitiva Por parênteses O modo como ele descobriu isso É que ele tinha Alguns pacientes Esse médico francês Que tinham Um tipo muito característico De afasia Eles não conseguiam Eles tinham Um repertório Muito curto de palavras Três, quatro palavras Mas eles não tinham Prejuízo ao entendimento E ele começou a suspeitar Acho que Bom, tem uma coisa estranha Aqui então Talvez Fala e entendimento Auditivo Ou entendimento escrito Sejam coisas diferentes E depois No pós-morte Quando foi olhar O cérebro das pessoas Descobriu que nos mesmos lugares Tinha uma Uma lesão Ficou conhecida como A área De broca A área responsável A área que causa A falha A fala no cérebro E aí Começa o problema Porque esse vocabulário Causal Ele sugere É Sugere Só um parêntese Eu coloquei Supostamente responsável Porque ninguém é doido De dizer que A área de broca Não está envolvida Na fala Eu seria lunático Dizer isso Mas a alegação Geralmente é mais forte É de que ela é Causadora Do fenômeno da fala Então isso é Por isso que eu coloco O grifo ali No supostamente O tipo de inferência Que está em jogo Aqui é o seguinte Aqui é o que você consegue Observar Certo Você tem Uma intervenção Numa estrutura Que causa Um desvio funcional Um desvio comportamental Aqui do C- Isso aqui você observou No paciente Certo Em vários Todos os casos de ablação São assim Hoje também se faz Muito double dissociation studies Que é para Mais ou menos Separar Desfuncionalidades Para descobrir Qual é a causa Você observou A intervenção Numa estrutura E observou Que ela causou Uma desfuncionalidade Aí você infere Que sem intervenção A estrutura Causa o comportamento Funcional C- Isso aqui Extrapola O dado empírico Certo Isso aqui é uma inferência Pode ser uma inferência Melhor na explicação Que seja Mas ela extrapola O dado empírico O dado empírico É só o que você tem Na esquerda Na direita Você tem Atividade normal cerebral E quando você vê Uma disrupção Você vê que Ela causa Uma desfuncionalidade O que eu falei Que acontece também Na genética E na psicologia Do desenvolvimento Na genética Você tem aqueles estudos Com a mosca da fruta Em que se pega O gene Um gene muito específico E coloca esse gene O gene Homeobox Se não me engano Colocam ele Na antena Da mosca Nessa etapa Do desenvolvimento E ela vai desenvolver Uma asa Na antena Ela vai ter Uma desfuncionalidade Morfológica Uma coisa muito atípica E o que os genetistas Geralmente inferem Que o gene Causa a asa Veja Isso é uma linguagem Que excede O dado empírico O que você Viu é que Você bagunçou O organismo E ele teve Uma reação Estranha E é E claro Dependendo do seu Framework Metafísico A melhor explicação Vai ser essa De que aquela estrutura Causa No caso Da psicologia Do desenvolvimento É Eu Eu Me deparei Com Umas pesquisas Sobre Percepção De crianças Pré-linguísticas De eventos Fisicamente anômalos Como é que Os cientistas Verificavam isso Eles colocavam A criança Para observar Um ambiente Montado em laboratório Várias vezes Um ambiente Que um Bonequinho Atravessa Alguma coisa Só que esse ambiente Tem alguma O bonequinho Caminha na estrada Mas tem alguma Alguma coisa Que foi montada De modo muito engenhoso Que eles colocam Por exemplo Um lugar Que o bonequinho Some Ele é teletransportado Para um outro Um outro lugar Desse cenário E ao fazer isso Eles notam Que as crianças Com menos de três meses Já Ou três meses Ao redor de três meses Manifestam surpresa Elas olham Por mais tempo Para o ambiente Fisicamente anômalo Para o evento Fisicamente anômalo E o que que Esses psicólogos Dos anos 80 Descobriram Isso é pra Eles estavam tentando Testar a teoria Do piagete Que a criança Só tem O conceito De permanência Do objeto A partir dos 12 meses Que eles notaram Que já com três meses As crianças Ficam surpresas Mas o que que eles notaram Aí E a leitura Que eles dão é Portanto Crianças Mesmo pré-linguísticas Já tem uma representação De uma física intuitiva E vejam que Essa inferência Muito comum Na ciência Também Ela excede Observação empírica Ela é a melhor Explicação Que você tem Do tempo Da criança Olhar por mais tempo Por um evento Fisicamente anômal Mas o que você tem É a mesma coisa Basicamente A mesma estrutura Aqui Não estou falando De uma estrutura cerebral Você teve um evento Anômalo E a criança Manifestou Um comportamento Atípico Logo Você está dizendo Que de alguma maneira A criança tem Uma representação De como aquele evento Deveria acontecer E eu Publiquei um artigo Recentemente Sobre isso Contestando Essa leitura De novo O problema Está nessa inferência Causal aqui E ela é Especialmente Problemática Quando a gente Está lidando Com um panorama Teórico Que é De sistemas Complexos Que você vai ter Múltiplas linhas Causais Que a causalidade É messy Ela é Confusa Você não consegue Isolar uma estrutura Que faz tal coisa A estrutura Participa De uma espécie De Sei lá Orquestra Que faz Tais coisas O organismo Que faz Tais coisas Com base Daquela estrutura Com parte Com apoio Daquela estrutura Mas a estrutura Em si mesma Ela não é A causa Da coisa A causalidade Fica muito mais Confusa Quando você Compra O panorama Metafísico Todo Da complexidade Então Isso que eu acabei Dizer Inferida Dessa maneira Como as ciências Cognitivas Fazem com frequência Pressupõe uma Linearidade causal E Isso Torna uma Dificuldade De compatibilização Com a complexidade Sistêmica Que subjaz A cognição Raticamente Comporificada A dificuldade Agora é O que a gente faz Com isso? A gente tem Três opções A retificação A retificação Onde realismo Sobre modelos Cognitivos Ou uma Terceira opção Secreta Vou fazer Suspense Até apresentar Você recebeu O spoiler Bom A retificação A ideia Vem do Ruto e do Min Que são autores Que se autoproclamam Ativistas Radicais Nesses dois Vivos de 2013 Eles levantam A bandeira Contra a representação Mental E mostram Como a ideia A própria ideia De representação Mental Ela é difícil De naturalizar De acordo Com o melhor Entendimento Que a gente tem Das ciências naturais Então eles levantam Esse problema Todo Mas eles falam Em retificar Que é basicamente Eliminar os elementos Teóricos Supérfluos Como representação Mental Das descobertas Empíricas Só que eles estão Falando De um nível De linguagem Que não afeta A questão Metafísica De fundo Então Se a gente Conseguisse Aplicar isso Ia ser muito bom A gente ia poder Preservar os fenômenos Ótimo Nosso conhecimento Empírico Continua Tanto quanto era antes Só a gente tem Que dar uma atualizada Na linguagem E limpar a linguagem De elementos teóricos Supérfluos Mas como eu disse Conflito entre O pressuposto Metafísico E o modo Como as ciências Realizam suas inferências As ciências cognitivas Deossciências cognitivas Sobretudo Ainda Esse conflito Ainda existe Então a retificação Não é a melhor Via Outra ideia Que me ocorreu Um antirelismo Sobre modelos cognitivos A gente não precisa Levar ao pé da letra Que sistemas cognitivos São sistemas complexos A gente tem Até uma boa razão Para isso Que o modelo cognitivo Ele é Como a Elgin falou Uma falsidade fortuita O modelo cognitivo Não O modelo em geral O modelo científico O modelo científico Ele é pensado Para ser uma simplificação Do objeto que você Quer trabalhar Porque o objeto Que você quer trabalhar É muito complexo Então você pensa Uma versão mais fácil Que é tratável E ela é Obviamente Ela é Por concepção Falsa Então o modelo Científico Ele é sempre Falso Ele é uma falsidade útil Certo Só que tem Também Problemas com essa abordagem Uma ideia seria De que o modelo Não precisa capturar Como o sistema alvo Realmente é Eu concordo Que não precisa E De novo Você tem Uma vantagem De preservar os fenômenos Abrir novas avenidas De pesquisa Sem o compromisso Que gera O compromisso metafísico Que gera o conflito Mas aí Tem um problema Que eu listei Que tem outro problema Que eu não listei Mas o que está listado Aqui é o seguinte Então por que eu preciso Migrar do cognitivismo clássico Do cognitivismo moderado Para a cognição radical Em começo de conversa Se é só uma maneira De falar Se é só uma maneira Se é uma variação De discurso E não uma variação De prática científica Por que eu não Continuo com Continuo com os cognitivismos Eu posso simplesmente Dar um pé para trás E dizer Bom Isso criou mais problemas Esse negócio de cognição Radicalmente corporificada Criou mais problemas Que eu queria Por mim Volta um passo atrás E fica O mesmo modelo O mesmo tipo de discurso De antes E a gente evita Esse problema todo Então Isso para quem quer Defender A cognição radicalmente Corporificada É um problema Certo? Claramente Porque torna ela Supérflua E tem um outro problema Aqui É que Mesmo que o modelo Seja uma falsidade útil Por design Alguma coisa Do sistema alvo Ele tem que capturar Senão ele É uma falsidade inútil Então Ele tem que ter Alguma correlação Que tu possa Usar para fazer Previsões Sobre o sistema alvo Se ele é Completamente Aleatório Em relação ao sistema alvo Então não é nenhum modelo Mais É É um limite Do que você pode De como você pode Simplificar Então a terceira opção Secreta seria A radicalização empírica Que Rejeitar os fenômenos Entre aspas Descobertos Em conflito Com o pressuposto Da complexidade A vantagem É muito simples Abre novas avenidas De pesquisa Manter a coerência E eu acrescento A dignidade Da cognição radicalmente Corporificada Então Uma boa vantagem Meta teórica Não precisa sacrificar A teoria Tudo em ordem Porém É a humildade Epistêmica A força Nós somos Obrigados A constatar Que talvez Nós sabamos Menos do que Achávamos que sabíamos Então Isso é um ônus Bastante Grande Para a teoria Porque força A gente ia dizer Bom Talvez a gente Não entende Tão bem Do cérebro Por exemplo Ou dos sistemas Cognitivos em geral Em defesa Algo que não consta Aqui Mas em defesa Dessa ideia Dá para ler De uma maneira Muito pessimista Dá para ler De uma maneira Bom Você vai estar jogando Bebê fora Com a água do banho Mas Eu acho Que dá para ler De uma maneira Moderadamente otimista Tipo Bom Pelo menos A gente tem Mais trabalho Para fazer A gente tem Novas coisas Para investigar Tem para onde olhar A ciência não está pronta A ciência evolui E também Do ponto de vista Dos valores A ciência A gente pode falar Que embora Ela não se coorduna Muito bem Ela não se coorduna Muito bem Com o valor Do conservadorismo Empírico Ela De certa forma Enaltece um outro valor Que é Da novidade empírica Então ela permite Novas pesquisas E talvez isso seja Uma boa coisa Mas eu reconheço Que isso é Uma consequência Pesada Mas eu acho Que a melhor posição Para a cognição Radicalmente Comorificada É tomar uma via Radical E de certa forma Dizer Bom A gente tem que Rever resultados Que a gente pensava Que eram assim E um último parênteses Em defesa Dessa última perspectiva Os cientistas De certa forma Já começaram A fazer isso Porque eles já Não falam mais Com a linguagem causal Eles usam As chamadas Weasel words Para descrever Alguns fenômenos Eles falam A área está envolvida A área estava ativada Então A ideia de envolvido Se você olhar bem Qualquer área do cérebro Está envolvida Em qualquer função Cognitiva Se você sobrepor Você vai ter Uma grande Grande convergência De áreas Fazendo quase qualquer coisa Mas assim Está envolvida Você descobriu Que há uma lesão Em tal lugar Correlaciona Com um problema De tal tarefa cognitiva Então aquela área Está envolvida Em tal tarefa Ah, até aí Eu também concordo Claro, o problema É especificar melhor isso É uma maneira De querer dar Entender causalidade Sem se comprometer Com a causalidade Então Os cientistas Já estão fazendo Já estão suavizando O tipo de discurso Que é característico Dessa disciplina Bom, era isso Obrigado Vai ter mais tempo Então para os comentários Do professor Matheus Não, não vai precisar E quem tiver perguntas Pode mandar no chat Que depois Dos comentários Do debate Elas vão ser lidas também Posso começar? Pode Bom, primeiro lugar Eu queria agradecer Imensamente O convite de vocês Por poder Participar aqui É o meu primeiro evento Interessante Quando você falava E eu acho Eu acho que eu vou Meio que ir de trás Para frente Porque essa parte Final me interessa Bastante E eu já vou Demarcar a minha posição Eu aceito o ônus Eu acho que Eu concordo contigo Nesse ponto Principalmente Na rejeição Das explicações cognitivas Do estado da arte Dos fenômenos E aqui eu acho Que cabe uma crítica Não só As ciências cognitivas Eu estou usando o termo Aqui no sentido Bastante amplo De pegar tudo Como da própria filosofia Que se usa Das ciências empíricas Por ser meio binário Isso é uma coisa Binário Eu também estou usando Como De maneira jocosa Tipo assim Se o resultado A é esse A resposta é X Se o resultado é B A resposta é Y Eu não faço Nenhum tipo de Reflexão Exatamente sobre As causalidades Ou as especificidades Do fenômeno Como eu trabalho muito Com espécies não humanas Coisas como neuroimagem Coisa em que Cara, não dá Sempre que a gente Apresenta alguma coisa As pessoas perguntam Ah, por que não faz Uma neuroimagem Como? Cara, eu vou ter que sedar O bicho Eu já estou interferindo Então A fenomenologia É muito importante Para a etologia A observação Do fenômeno No seu contexto E particularmente Isso se sobressai Muito Nos estudos Sobre autorreferência Autorreconhecimento Etc Porque Tem uma grande lacuna Nesse tipo De estudos Com espécies não humanas Somente em canídeos E basicamente é O animal reage O espelho Ele tem autorreferência Autocoisas Não reage E não tem Então de novo Binário E a gente sempre Colocou isso Olha O animal Em que a estética Não é importante Por que a gente Se olha no espelho? Por que a gente Quer estar bonito Para o encontro Ou por que tem Alguma coisa Doendo Com o sangue Eu vou no espelho Ver o que está errado Para um animal Em que a estética Não é relevante E que a cara Sempre suja de sangue Com essa dor Eu botar uma mancha Ali é terça-feira Não é nada Então como é que eu vou dizer Que aquele animal Não reagir Significa Uma relação causal De não ter Uma estrutura Capaz de perceber A si mesmo Um reflexo Ao mesmo tempo Que é um animal Que sempre que Vê outro animal Reage Ou agressivamente Ou se esquivando Então não reagir É significativo Nesse ponto Mas é muito difícil Você ver isso Nas explicações Da literatura Por que? Porque já está Pré-estabelecido Uma relação causal Então acho que A perspectiva que eu trouxe Ela é muito boa Porque ela tapa Exatamente O ponto de que A identificação De uma possível Relação causal Negativa Não implica Uma relação causal Positiva E isso a ciência Faz o tempo todo E a filosofia Pega isso E só dá corda Digamos assim E eu concordo contigo Que variar o discurso Como tu colocou Ali no final Então por que? A gente vai Com o Redford Bodeman Uma questão Mais radical Cara É uma Na minha visão Aí eu não sei Se tu concorda com isso Mas para mim É uma opção Preguiçosa É preguiçosa Por quê? Porque eu simplesmente Vou adequar o termo Que eu estou utilizando E eu vou buscar um termo Que se adequa É quase uma petição De princípio Eu já tenho um princípio Posto E eu vou só adequar o termo Para não invalidar Os artigos Que eu já publiquei Ao invés de olhar Para aquilo Que é mais difícil Que é o desenho experimental O desenho experimental Que eu estou utilizando Ele é o mais adequado Para eu compreender O fenômeno Que eu estou sendo observado E ele está de fato Me mostrando Aquele fenômeno E a ciência em geral Desde a genética Ela trabalha muito Com aspecto negativo Por que ela vai trabalhar Com esse aspecto negativo? Porque se pressupõe Que o funcionamento padrão É o positivo Então na medida Que tem um desvio Teve um desvio Como teve esse desvio E aquilo não aconteceu Logo Se acontece De maneira padrão Acarreta aquilo Mas como tu disse A relação causal Não é direta Ela não é simples Ela é multicausal E talvez Se eu desligar Aquele fiozinho Talvez tem um outro fio Que eu não esteja percebendo Eu não consigo olhar Que está realmente Influenciando E não é esse Então eu Para dar um exemplo Também Estas explicações De fenômeno E aí É o que tu já vê Muitas vezes Tu já tem uma carga Conceitual Até de base filosófica Nessas ciências Pronta E o experimento Vem de algum modo A tentar Claro Ele vai tentar Falsear ou não Aqueles pressupostos Mas tipo Tu já tem Uma perspectiva Padrão anterior Que é o exemplo Que tu deu Das crianças Estava falando aqui Tu tem o bonequinho Lá passando A criança Presta mais atenção Logo ela vai ter Eu já pressuponho Uma representação mental Eu posso Ficar isso Com neufobia Tudo bem Nós somos animais Domesticados Mas a gente Ainda tem traços De ter medo De coisas novas Porque qualquer coisa Nova pode Causar Pânico Se a gente passa Por um animal selvagem A gente está Criando Pegando a velocidade Para os filhotes Então eu não posso Subir num degrau De escada Que o bicho surta Até ele entender Que aquilo não Ou seja Qualquer mínima coisa Que saia do padrão Chama atenção E por que chama atenção? Porque pode me matar E a gente Tem Um De um instinto residual De coisas diferentes Podem me afetar Vai chamar Minha atenção Então eu acho Que assim Muitas vezes A gente já Pressupõe Um tipo de explicação Porque é uma explicação Padrão E acaba Abstraindo De outras possíveis Explicações Aquele fenômeno Que talvez E talvez Essa padrão Passe até ser a correta Mas aquele experimento Não me dá isso Então há um limite Do que aquilo Pode ser Pode Pode ser Pode ser Pode ser observado E aí é claro Tu vai trazendo Inúmeras perspectivas Que me parecem Importantes E o que me atrai Nesse tipo de posição É porque ela é muito mais Ela faz muito mais sentido Se a gente põe isso Num plano evolutivo Claro Ela faz muito mais sentido Porque pensar sobre Gasta energia E nós não gostamos De gastar energia É inútil Gastar energia Então Quando tu traz ali Tu trouxe um pouquinho Antes A ideia de intencionalidade Enquanto interesse Ou preferência Eu não preciso Ter nenhum tipo De representação Sobre a sua Eu não preciso Ter nenhum tipo O meu interesse Basicamente é Satisfazer uma vontade Não satisfazer uma vontade Tomar um curso de ação Não tomar um curso de ação Que muitas vezes Eu não sei O porquê eu tomei Porque se eu estar Aí claro A gente entraria em outras ações Discussões sobre consciência Estados conscientes Estados não conscientes Etc Mas eu poderia muito Eu consigo explicar isso Em termos assim O corpo está me informando Sobre o ambiente E ele está reagindo De acordo com o ambiente Sem o que eu necessariamente Esteja ciente De todos De todos De todos esses inputs E eu gostei muito Aí Giovanni Quando tu traz a ideia É uma coisa que Os meus alunos No semestre passado A gente discutiu bastante isso Aliás Do bottom Bottom up Então Você pega aquilo Que é mais básico E você vai explicando As coisas A partir do que é mais básico E aí até Isso é uma questão Que eu queria te colocar Porque Me parece que faz muito sentido A discussão aqui Sobre espaços De manobra biológica O que seria um espaço De manobra biológica É aquilo que Toda minha convenção Meu corpo, etc Me permite receber do ambiente E eu vou reagir com base Naquilo que isso me permite Receber do ambiente Então tu vai ter uma dimensão Eu até anotei aqui Deixa eu pegar aqui Para eu não Falar para você Não mentir aqui Deixa eu não me engano É uma ideia Que tu trabalhou No Ecológico Enacted Scientific Cognition Um artigo de vocês Que eu gosto bastante Desse artigo Com o Felipe Novaes Com o Felipe Novaes Exatamente Que é a ideia De continuidade Entre cognição básica E superior E essa ideia De continuidade Entre cognição básica E superior É uma ideia De diferenças De complexidade Não qualis Não uma qualia Diferente Não qualitativamente Diferente Certo E é uma ideia Que eu venho trabalhando Também Acho que é um ponto Comum Para a gente Debater E é por exemplo Vou tentar Dar um exemplo Para o pessoal Também que não está Muito Ele é feito A literatura Entender Mas O que é vertigem Por exemplo Vertigem é o teu corpo Dizendo não Caia desse precipício Então Quando a gente tem vertigem O corpo Segundo Milan Condeira É medo de gostar De cair Pode ser Medo de gostar De cair A sensação de cair Deve ser boa Eu já caí muitas vezes Na vida Então O chão não passa O problema é Quando o chão está longe E eu sempre dou um exemplo Com os alunos Que a gente bate O nosso menino A gente bate em casa No parto Por quê? Porque eu estou economizando Energia de percepção sensorial Sim, sim, sim Então ali Eu bater o dedinho Na minha cozinha Não vai me matar Agora eu tropeçar Num precipício Vai Então meu corpo reage O gás energético É muito maior Exatamente Eu preciso estar Constantemente Nessa percepção Mas o que eu queria Chamar a atenção É dessa passagem Do comportamento Do indivíduo Do ambiente Para o comportamento social Que tu traz ali Porque na verdade Meu corpo está reagindo A um possível risco Um possível dano E para mim Não é muito diferente Quando eu reajo A uma ofensa A um comportamento Desviante Mas assim Não é que eu tenho Um sistema Ou uma representação De valores Ou de virtudes Ou de coisas Não Eu estou reagindo Porque aquilo é uma ameaça Tanto quanto Que é um precipício O fundamento evolutivo O último ali É você se manter viável Manter viável E preservar Se preservar Física E socialmente Mas não tem um sistema Diferente Que é a discussão Que a gente Entrou Não sei A condição moral A condição social Etc E isso é E isso a gente consegue Explicar Até não ter que Espaço de manobra biológica Partindo do químico Para o social Mas consegue Explicar Enquanto Intencionalidade De preferências Exatamente Dá para Pensar Nessa passagem E Ter esse comprometimento De Ter que recorrer A fenômenos Que Não são Individuamente Verificáveis Que Trazem muitos Respostos E que trazem problemas Se a gente quer Contextualizar isso Dentro de um plano Evolutivo O que está presente Em nós Está presente Que em algum momento Foi Foi adaptativo Foi Foi importante Porque isso me parece E aí eu acho Que é uma questão Importante Que é A influência do ambiente Enquanto algo Ricamente informado E nós Estamos recebendo Essas informações Isso está sendo Processado E essas informações Vêm Vêm pelo corpo Vêm Vem Sente no corpo Tu interage Com o ambiente Pelo corpo E é através Desse tipo De correlação Que tu vai Conseguir Te localizar No ambiente Te identificar Nesse ambiente E te separar Das outras Fazer essa separação A partir disso A gente voltaria Para duas questões Agora lá Para a primeira Para a primeira Sabe Por isso que sempre São questões Metodológicas Falei isso No início Da tua fala E tu volta A isso No final Dizendo O problema Do nosso Conhecimento Empírico Sobre cognição É um problema Metodológico É um problema Que os designs Que nós estamos Fazendo Não estão Nos ajudando A auxiliar Dos fenômetros Tem um ponto positivo Temos muito trabalho Pela frente Ou seja E aí eu acho Que é terapêutica Essa posição Porque a gente Não toma mais Simplesmente Como pressuposto O resultado De uma pesquisa Mas tu vai ter que olhar Como essa pesquisa Foi feita Tu vai ter que olhar A partir de que De que ponto Essa pesquisa Está fazendo E atacar exatamente Essa dimensão De causalidade Porque Aí Todo mundo aqui De educação Filosófica Científica Vai saber Qual ocorrência De que a gente Com relação Então mesmo Que faça parte Pode ser um subproduto E eu quero saber Se tu tem Pode depois Falar um pouquinho Tem alguma ideia De como ir por aí De como sim Porque me parece A gente estava Escutindo antes É complexo E me parece A minha posição Pelo menos É que para conseguir Avançar disso Nós precisamos De pessoas muito boas Em fazer coisas Muito diferentes A gente estava Não vai ser O filósofo Sozinho Num laboratório Que vai fazer E não vai ser O cientista Sozinho Porque o cientista Está muito Focado em Aplicar O modelo Então na medida Que ele está Aplicando o modelo Ele não está Preocupado Muitas vezes Vai ser o binário Ele não está Preocupado Se esse método Que já foi validado De fato É o melhor E o filósofo Não sabe fazer Basicamente Você vai precisar Do cientista Para fazer Enfim Quanto tempo Eu estou Ah sim Ele terminou 20 minutos antes Então Tá Tudo bem Não, não Então já estou Terminando Poder responder Eu já estou Terminando aqui Na verdade Mas era isso E aí Eu acho Que o ponto De convergência Aqui é exatamente Que na medida Que você traz E eu acho Que a importância A gente estava Discutindo isso Um pouco antes Então trazer os bastidores Para você Então a etologia É importante O fenômeno É importante Sem fazer O pressuposto Dos funcionamentos Mas conseguir Identificar Também Como um ambiente Específico Está influenciando Como aquele indivíduo Está influenciando Porque me parece Que essa perspectiva Ela tem uma vantagem De não ser reducionista Ela é correlacional Então na medida Que você vai correlacionar Aquele indivíduo específico Como aquele indivíduo Reage ao ambiente Claro Você vai encontrar Padrões Padrões E diferenças De complexibilidade Em como o ambiente Vai influenciar Mas não Uma qualidade Diferente E seria A qualidade De uma representação Uma mental complexa Uma metafísica Da mente Por assim dizer E Talvez Talvez não Talvez não É necessária Para explicar Esses fenômenos Acho que pode falando E se eu tiver alguma coisa Eu vou Ótimo Você trouxe vários pontos Que eu Sobre os quais Tenho pensado Acho que a pergunta É grande Para não beber Essa de vista Que eu acho Que é mais importante É como Conseguir daí em diante É Eu não faço Dessa Bem sincero Eu acho Que esse é Esse é o ponto Que a gente Realmente vai precisar Pensar em equipes E E é isso Eu acho Que Como você disse Você tem que ter Pessoas boas Nas suas áreas Podendo Exercer Influências De Observação De Digamos Supervisão Mútua Porque É muito fácil Você como cientista É o que eu notei Quando eu constatei Quando eu fui Para os estudos As crianças lá Que os cientistas Estavam fazendo Basicamente Eles saiam De um framework Representacional Da mente Talvez implícito Até Colocavam as crianças Para observar Certas coisas E constatavam Mais ou menos O que eles estavam Esperando E falavam Ah Framework é verdadeiro Mas Só funciona Se você parte Do framework Se você coloca Em dúvida Se aquela Virar hipótese Nula Daí Você não tem Mais essa confirmação E é muito fácil Você estar trabalhando Com detalhe No detalhe No detalhe De uma coisa E ela acabar Confirmando Alguma parte Desse processo Porque você estava Olhando no detalhe Como cientista Então eu acho Que o papel Do filósofo Pode ser importante E é claro O filósofo não sabe Fazer o desenho Experimental Sozinho Mas com certeza A etologia Por conta Da validade Ecológica É essencial Para entender O comportamento Não só De animais Não humanos De humanos Também Então E no caso No caso da Convenção Especificamente Se a gente pensar Em ciências cognitivas Eu costumo pensar Que a gente está No melhor momento De fazer ciências cognitivas Como filósofo Porque é um momento De crise ainda A crise não passou Se a gente pensar Em termos Cunianos De revolução E tal Aconteceu Uma espécie De Rebuliço Não tem mais de revolução Mas um revoliço E a gente está em crise ainda Porque tem cientistas Se atravessando No discurso E tem cientistas Que sabem Que estão lidando Com questões filosóficas E esses São os caras Que realmente Se chamam a atenção Olha, não, nossa A gente tem que discutir Com ciência agora A gente tem que discutir O framework Do que é Uma pesquisa científica A essa altura Porque E isso Tem uma pesquisa de identidade E isso Para nós É maravilhoso Enquanto durar Esse momento A gente tem trabalho Na filosofia Da ciência cognitiva E Eu acho Que isso também Tem um lado positivo Dessa vertente Em especial Que é ir para frente Tendo uma A gente tem alguns exemplos De pesquisa bem sucedida Que seguem Esses parâmetros A gente tem Só que são coisas Muito, muito, muito Pontuais mesmo Não é normal Nas ciências Por exemplo Um modelo Muito legal É de oscilação De dedos Em fase Você coloca As pessoas Para uma balança Um dedo Num momento E outra No outro E tal E esse movimento Ele acaba Convergindo Para uma E tem um modelo Que explica isso É o modelo HKB Se não me engano É o nome É um dos caras Que ele funciona Para prever isso E Sincronia de passos Coloca duas pessoas Para caminhar Ao mesmo tempo Lado a lado Elas tendem a Sincronizar os passos E tal Coisas muito Assim Pontuais Que explicam Como Um sistema Dois sistemas Complexos No caso Um sistema Complexo Pode Convertir Para uma fase Porque daí Tem as noções De fase De transferência Mas assim É É tudo Para mim É fascinante Porque é começo De Eu descobri Não que eu descobri Sozinho Mas para mim Foi uma descoberta Notar que tem Muita coisa Para fazer E isso Para mim é legal Mas eu não sei Como fazer isso Agora Então não tem Esse detalhe Outra coisa Que você falou Sobre Que tem a ver Com o que eu Penso também Que não apareceu aqui Mas Vou falar uma coisa Assim que é um pouco Estranho Vindo de quem Tem formação Filosofia analítica Eu acho que A maioria de vocês Suponho Não sei Vem dessa área Mas eu acho que A filosofia analítica Teve um Ela parte De um problema De fundo Quando ela Quando acontece A virada linguística Que é pensar Boa tudo linguagem E isso Influenciou muito As ciências cognitivas Adicionais Então tem uma Linguagem do cérebro Tem uma linguagem Dos neurônios Tem uma sintática Uma sintática Específica E tal E eu acho Que isso surge Um pouco Da ideia De que um filósofo Ele é um cara E é um filósofo Mesmo Um filósofo Ou uma filósofo Porque essa ideia Ela vem de um ambiente Supermachista Que é um cara Que está Isolado no quarto Pensando Daí ele está Investigando os próprios Pensamentos E as proposições Aparecem E isso universaliza Para toda a humanidade Não E as proposições Aparecem E ele está Ah, então Esse aqui é meu objeto Estudo as proposições Mas isso é um cara Que não tem tarefas práticas Então eu fico Eu penso assim E uma vez Eu tive até problemas Uma palestra Porque eu fui falar Isso Se eu falar várias vezes Não, mas aí Nós dois vamos ter problemas É, então Você comprou Vem comigo Pode, está tranquilo Mas eu acho que Isso é estranho Mas isso é bem estranho Não, não aceito ainda Eu acho que pensamentos E proposições E uma Uma articulação linguística Muito precisa Bem definida É a exceção Do nosso dia a dia A grande maioria Das coisas que a gente Está fazendo A gente está engajado Num fluxo Está um nível abaixo E eu acho que O interesse filosófico Está aí Começar a pensar Nesse nível abaixo Antes de surgir O discurso complexo Que a gente está fazendo Agora aqui Vocês ouvindo Eu falando Você começou a falar Mas assim Isso é exceção É que a gente Trabalha com isso Então a gente tem A tendência A pensar que isso é tudo E a gente perde de vista Todo aquele nível Imenso de atividade Que só quando você está No fluxo De uma tarefa diária Sei lá Limpando a cara Uma coisa assim Muito mundana Você nota Ah não tem Uma coisa Muito mais abaixo Por exemplo Com certeza Descartes nunca Limpou a cara dele Não Com certeza Garantia que ele Nunca levou cachorro Para passear Tinha alguém que fazia isso Ele nunca teve Que não supera Ser tratado Não Nunca teve que Entrar num ônibus Lotado E desviar as pessoas Então Quando está Confortávelmente Sentado no teu estudo Pensando Vamos usar filosofia agora Surge uma proposição Uma ideia Uma ideia Claro Distinta Claro Isso aqui Tudo que compõe A minha alma São ideias Que eu não tenho É isso daí O Descartes Não é experimental Porque a ideia É de experimentar Enquanto experimento Controlado Ou ela é empiricamente Formada Ou ela vai fazer Um outro Tipo Ela é mais empírica Ou empiricamente Formada do que Experimental Estritamente Mas ela vem Exatamente como crítica A filosofia analítica Se a gente for pegar Os primeiros textos Ali do Joshua Nobe Ali do começo Do século XXI Ela vem com a crítica Ao experimento De pensamento Olha Tipo A gente precisa testar Intuições O projeto negativo Experimental Vem exatamente para Ser uma crítica Aos experimentos De pensamento Da filosofia analítica É a ideia De que O filósofo De uma nacionalidade Específica De uma cultura Específica De um extrato Socio-econômico Específico É capaz De deduzir Como funciona A estrutura mental A estrutura Cognitiva Da humanidade E não é Porque os modos Em como Essa estrutura Cognitiva Vai viver Vai depender De fatores externos Fatores ambientais Fatores de experiência Pessoal Etc E aí Tocou num ponto Que eu Venho discutindo muito Que é exatamente isso Ao nível de funcionalidade E ao nível Do trabalho Que a gente faz E a gente está ali A gente acha isso interessante Mas assim Tu não precisa disso A ideia Por exemplo De que Quase todos os tipos De comportamentos Com os quais Nós Temos Aquele nível Fenomenológico Estou falando De humanos Mesmo Outra espécie Também Mas humanos Nós engajamos Só que não Precisa de conceitos Não precisa Apreensão De conceito Para navegar No mundo Você não precisa Entender de virtudes Para ter um comportamento Moral Por exemplo Você não precisa Conhecer Aristóteles Para ser Uma pessoa ética Muito que é do contrário Se estudar ética Te fizesse ética Não vai ter tanto Professor safado Por aí Então assim Muitas vezes Você vai te perguntar De racionalizar Um comportamento Desviante Para justificar Não Mas estou justificando isso Quando na verdade Não Quando na verdade No dia a dia Esse fluxo já Já está de algum modo Direcionado Agora Acho que a grande confusão Que se tem É Daí tu deduzir Que é um determinismo Daí tu deduzir Que E esse me parece Incluindo o problema De objeto de investigação Porque aí Eu posso Facilmente Explicar isso Através de uma causalidade De uma causalidade Até Materialista Biológica E etc Que É problemática Por quê? Porque os fatores De influência E quanto maior O espaço de manobra Quanto mais complexo Mais As vertentes De influência Que é mais difícil De identificar Exatamente As histórias Como tu falou Muitas vezes A gente consegue Cara É um mexer de dedos A gente tem Alguma coisa De estudo novo Isso do Do caminhar paralelo Isso é comum Entre os líderes Da Alcatéia É uma forma De demonstrar a dominância Eles começam a caminhar E tu olha de lado Parece que tem um Parece que tu olha De lado Até um indivíduo Aí tu vira Assim a perspectiva Tu vê que tem dois Mas é tão sincronizado Nem eu Nem eu com as minhas mãos Consigo Assim E cara Eles não chegaram E racionalizaram Vamos sincronizar Vamos Funcionou E a personalidade Tipo assim É um comportamento Que funcionou E tu tá ali Sem a necessidade De Toda essa carga Metafísica Toda essa carga Conceitual Por isso que Eu obviamente Há muitos anos Já defendo Que olhar Como tu falou Olhar para o mais básico Também olhar para as espécies Com menor complexidade E ver como aquilo funciona Porque a gente tem Uma dimensão De continuidade Nesse sentido Isso que a gente Tá fazendo aqui É exceção É exceção Ótimo Obrigado Eu tenho Caso a filosofia experimental Me lembra Uma coisa que Eu só fui entender Muito tempo depois Quando eu passo Para os meus alunos De primeiro semestre De tradução de filosofia Os casos de Goethe Você não conhece Os casos de Goethe Eu passo para eles O caso Por exemplo Não é do Goethe É do Do Goldman Recentemente falecido Cita é do Carl Ginet Dos celeiros falsos Então é um caso Que o sujeito Está viajando E ele vê Vários celeiros falsos Ele para na frente De um único celeiro real E fala Olha que belo celeiro Então é uma proposição Verdadeira e tal Mas ele poderia Facilmente ter errado E esse é o caso Do Goethe Aproximado E de vez em quando Meus alunos perguntam Mas por que ele não Olhou do lado Assim ó Por que ele não Entrou no celeiro E várias reações Do tipo Com os casos de Goethe Tem outro Que é a do Mesma história O cachorro Que está atrás De uma ovelha No campo Uma coisa do tipo Ele quer falar Ah tem um cachorro Que está olhando Para a ovelha E atrás da ovelha Tem um cachorro Feu puto Isso é doer Nas pessoas Eu acho Daí As pessoas perguntam Os alunos Primeiro semestre Perguntam Ele se antecipou Ele podia ter dado melhor Comparado Olhando Que coisa estranha Então tem todo tipo De reação Que são as reações Que nós Normalmente teríamos Só que a educação Filosófica Ela De certa forma Faz com que a gente gravite Para ignorar Certas variáveis Do comportamento normal E a gente Pensa nos cenários Abstratos Como pessoas muito estranhas Pessoas O sujeito Que está dentro Nós como leitores Quando nós estamos Dentro do experimento mental Observando Nós também somos Pessoas estranhas Educadas para serem Estranhas Para o experimento mental Funcionar Porque se você Começar A levantar as questões Que um calor O levantaria O negócio não roda Não chega no resultado Eu não sei se é isso Que tu concorda Mas eu vejo isso Como E eu acho Que a perspectiva Traz ela importante Quando ela toca E eu vou bater de novo Nessa terra Se as relações São de fato causais Esse problema Da causalidade De verificar Porque a gente vai encontrar Muito Muito Em artigos Livros Eu lembro Aquele petit Tem aquele Acho que é De ver Que ele tenta fazer Alguma coisa assim Que é Tu faz uma explicação Dita naturalista Causal De como as coisas Foram se desenvolvendo Mas tu olha Para aquilo E tu não vê Um relato No mundo real É uma idealização Então assim Ah, um grupo De indivíduos Vivendo assim Tu faz esse modelo E esse modelo funciona Só que esse modelo Não existe E aí eu acho Que isso trouxe Talvez a gente possa Trouxe aqui Como uma crítica Aos experimentos De pensamento A crítica Tipo assim Trabalho com a idealização Que não existe Ao fim e ao cabo O que isso está te dizendo O que isso de fato Está explicando Não que seja impossível Que explique alguma coisa Mas Frequentemente desvia Frequentemente desvia Exatamente E não te põe à prova Eu acho que isso também É uma forma importante Não te põe à prova Dessa Desse tipo de relação Aí eu queria trazer Aqui uma outra questão Bem no início Tu trouxe Aí vai desviar Um pouquinho Mas tu trouxe Porque a ideia Da Pácil da ideia Contropacional Aí tu trouxe Ali uma questão Da 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 Direito internacional Você falou alguma coisa São uma linguagem Interversencial Rapidinho ali Bem no começo Da tua fala E aí uma curiosidade Que eu tenho Para ver Como tu conseguiria Relacionar isso Obviamente Começo de 2023 A gente teve um boom Projeção dos modelos De linguagem Aí a partir dos modelos De linguagem A gente começa A ter Todo um discurso Meio sci-fi Em cima Tudo isso Que vem Ó Vão tomar o poder Agradeça A sua Alexa Digo Obrigado Pro chat GPT Etc Como se dali Pudesse surgir Um Um ser Putz Como é que eu vou te dizer Um Um self Uma ideia De um indivíduo ali E aí a gente Estava conversando Antes Sobre o trabalho Da Christine Andrews Christine Andrews É uma filósofa Canadense De A Unidade de York Toronto Trabalha com questões De cognição Ela trabalha De filosofia E cognição animal E ela traz um pouco Essa ideia De que Nenhum Uma inteligência artificial Nenhum modelo De linguagem Vai Devolver Questões como Emoções Questões como Cognição Como Auto Como identidade Como noção de identidade Porque Ele não tem Uma estrutura Química Ele não tem Uma estrutura cerebral Ele não tem Ele mimetiza Ele entra no programa Do game Eu vou mimetizar Porque eu tenho um desenho De usuário Que faz com que o humano Se engaje melhor Com Uma Correlação E aí eu vou te perguntar Uma coisa Ela traz o exemplo Seguinte Se fosse possível Refazer o cérebro De silício Tal qual é A gente poderia discutir Se trocaria a base De carbono Por base de silício Aí a gente poderia discutir Se dali surgiria um substrato Por quê? Porque você teria Os elementos empíricos Tais quais Eles ocorrem E me parece Um caminho interessante Para a gente Fazer uma analogia A essa questão Que tu trouxe Se tu não tem O input Se tu não tem A estrutura Química Seja ela De carbon Silício Grafeno Tu não vai ter O fenômeno Sim Eu acho que sim Eu concordo Com o diagnóstico Eu acho que As inteligências artificiais Que a gente tem O que elas são De fato? Elas são um banco De dados enorme Com uma estrutura Muito bem desenhada Para navegar rapidamente Pesquisar rapidamente Esse banco de dados Sim E um feito De engenharia Magnífico Sim Mas elas são Desenhadas externamente Elas são concebidas Externamente Por um time de pessoas Muito inteligentes Para poder fazer isso Qual é a diferença Fundamental Com o organismo vivo O organismo vivo Ele passa por uma história Evolutiva de De certa forma Autodeterminação Então Uma inteligência artificial Não tem preocupações Por definição Ela não se preocupa Com si mesma Porque ela não é uma Unidade Certo? Já o organismo vivo Tem essa Eles partem desse ponto Toda a complexidade Que emerge Depois disso Inclusive As nossas capacidades Cognitivas Elas são Em última análise Produto dessa Necessidade de se manter Uma unidade funcionando Tanto em nível Filogenético Quanto em nível Autogenético A nossa história De aprendizado é isso Mas O ponto Que eu acho Que nem o cérebro De silício Seria ainda Capaz Porque você tem Que alimentar Esse cérebro Com energia E pra ter energia Você precisa ter Uma reserva energética Que possa E um sistema Circulatório Um sistema Nervoso central Que possa Movimentar Essa Essa coisa Toda Pra poder fazer Coisas Pra gerar energia E de um modo Mais eficiente Do que ela vai Gastar energia Então ela tem Que ter Certos mecanismos Que permitam Contração Extensão E vai ter Enfim Respostas químicas Que fazem isso Então Basicamente Uma inteligência artificial Só vai ser possível Quando a gente montar Uma vida artificial Vida artificial Quando a gente fizer Daí Daí é jogo Daí é possível E pode não ser Uma inteligência igual a nossa Pode ser uma inteligência Diferente Melhor Provavelmente As primeiras Se um dia surgirem Vão ser piores Mas Quando a gente conseguir Montar uma vida artificial A gente criar no laboratório Uma unidade Que tenta se manter viva E ela tem Graus de complexidade Que ela Dizem respeito Por exemplo A nossa história evolutiva Que é uma história Muito longa Até o surgimento De um animal Milhões de anos Então Vai precisar Sintetizar isso Numa história De laboratório Eu acho que É Assim Possível E é logicamente Possível Mas é Multíssimo Improvável A gente tem que criar Uma É que se a gente Não entende o nosso É Não consegue reproduzir Pois é Talvez uma coisa mais simples Seja possível Não vou negar Mas é Esse é o marco É a vida artificial Não é a inteligência artificial A inteligência artificial Vai surgir Então eu conheço A vida artificial Se for uma Uma estrutura Que tem De se manter viável Tem De se manter funcionando É Exato E aí Entra o ponto Que eu queria Tocar Porque eu acho Que volta para o ponto Que falou Quais são os Marcadores em PIB Esse é um problema Importante Que tu traz no final E é o problema Que toca exatamente isso Teve uma fala agora Que eu achei Muito boa Eu concordo bastante Que é Cara Tudo isso Que está aqui hoje Vem de uma história evolutiva E de uma história evolutiva Não intencional Não teleológica Sem design Sem nada Foi acontecendo Então por exemplo Quando a gente vai fazer Algum desses estudos Seja com humanos Ou não humanos Tu pode se valer De certos marcadores em PIB Porque basicamente Aquele mal Não quer te agradar O desenho O UX design dele É tipo Cara Eu não me importo Com seres humanos Eu não estou aqui Para fazer algo Que vá te fazer Engajar comigo Eu estou aqui Eu sou Eu estou aqui Porque eu sou desse jeito Ponto Mesmo que a gente faça Uma vida artificial Conferência artificial Etc Ainda assim Ela vai ser criada Com um desenho Humano Um desenho Feito por um humano Ainda assim Ela vai ter É que seria a minha crítica A Andrews ali Ainda assim Tu ainda vai ter Alguém Que criou aquilo E é impossível Tu criar algo Sem colocar uma intencionalidade Sem colocar Alguma coisa ali Então tipo Já é diferente Já muda Então esse tipo De correlação Me parece Bastante difícil Mas tudo converge Por quais seriam Os marcadores empíricos Que eu vou ter E aí o problema Que tu trouxe Os marcadores Que nós temos hoje Não estão nos dizendo Aquilo que as conclusões Desses trabalhos Estão aferindo Como causais E é Eu acho que a gente pode Talvez Passar para a parte Das perguntas Muito obrigado Giovanni Pela apresentação E para o professor Matheus Vence Que fez ótimos comentários A conversa foi muito estimulante Alguém da sala Tem Perguntas Para fazer Agora A gente tem Uma pergunta No chat Eu não consigo Tu consegue Ler É um texto Que não apareceu Ali não Eu já vi Pedido a pessoa Fazer essa pergunta Se ela puder falar Eu não consigo ver Quem fez a pergunta O Thalius Então eu já sei Que vai ser Uma pergunta difícil Thalius está aí Consegue Esse papel Socrático Onde eu encontro ele Vocês não combinaram Pois é Pergunta aí Para mim Pois é Esqueci de pedir A gente não está te ouvindo Thalius Aí se mutou de novo Não tem como falar Cara É que eu estava Pode tirar aquele próximo Para de Para de Não tem como falar É que eu não consigo Não Deixa eu ler Aqui O que é que eu vou Pergunta do Thalius Primeiramente Parabéns pela apresentação Minha pergunta Parte de uma reclamação Concordo com a Observação De que A alternativa secreta Fecha aspas Seria sim A mais Coerente Assim como Uma das únicas Formas As ciências Cognitivas Assumirem As implicações Do Entre aspas Programa forte Da Corporificação Radical Conforme Gui Sanchez Entretanto Eu Eu não acredito Que Que a Estratégia Seja Execuível Pelo menos Não Não Em 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 Isso é Até mesmo Dentro da Corporificação Radical Aos Os Poucos Experimentos Plenamente Alinhados Ao Programa Tendem Apontar Na minha Opinião Para um Futuro De Dificuldades E Maior Fragmentação Até mesmo Um rompimento E não Um caminho Para o seu Progresso E Reafirmação Conforme Um conjunto Poeso O que tenho Em mente Aqui Por exemplo É A grande Quantidade De Estudos Em Psicologia Ecológica E Psicologia Do Desenvolvimento Que Fogem Do Paradigma Estímulo Resposta Para Se Adequar Ao Recorte Experimental Da Perturbação Os Quais São Às Vezes Interpretados Também Como Evidências A favor Da Perspectiva Inativa Da Cognição Entretanto Entretanto A maior Parte Desses Estudos Apontam A Existência De Invariantes Dependentes Da Ação Mas Não De Invariantes Por exemplo Perceptivas Especificadas Pela Ação Motora Dos Organismos Motora Por assim Como você bem Sabe As Primeiras Variantes Dependentes Estão De acordo Com Perspectiva Ecológica Mas As Evidências Ao Seu Favor Só Servem Como Evidências Para Uma Perspectiva Inativa Desde Uma Leitura Instrumental Ou Até Mesmo Metafórica Que As Aproximam Das Segundas Das Variantes Despecificadas Mas Isto é Uma estratégia Que Com base Na Sua Apresentação Giovanni Creio Que Não Lhe Seja Muito Satisfatória Quantas Palavras Embora Você Mesmo Tenha Demonstrado Certo O Entusiasmo Com o Fato De Que A Alternativa Secreta Já Está Em parte Sendo Seguida Por Alguns Cientistas Cognitivos Não Me Está Claro O O Ponto Que Já Vem Sendo Feito Até Mesmo Pelo Cientistas Cognitivos Radicalmente Corporificados Serviria Como Uma Metodologia Coerentemente Alinhada Com Argumento E Maiores Ambições De Algumas Vertentes Importantes Ou Centrais Do Movimento No Caso A Abortagem É Ativa Nem Mesmo Está Claro Se Esse Trabalho Que Ainda É Uma Minoria Está Bem Alinhado Com A Corporificação Radical No Nível De Compromissos Que Você Acredita Ser Necessário Bate Nisso Gostaria De Perguntar Agora Sim Muito bom Então Otimista Você Está Quanto A Execuibilidade Da Alternativa Secreta Para O Enatimismo Para Além Por Exemplo A Modelagem E O Quanto Você Está Para Sua Execuibilidade Em Pro Da Psicologia Ecológica Para Além Do Apontamento Que As Ações Atuam Como Componentes Perturbadores Da Percepção Visual E Autopercepção Motora No Sentido Daquilo Que O Recorte Experimental Da Perturbação Parece Estar Adequado Para Fornecer Obrigado Parepa De casa Se eu vejo Uma Pergunta Recebe Aplausos Cautelosamente 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 Eu tenho que fazer uma resposta Não vai ter lá Basta Cautelosamente Otimista Mas eu acho que Esse é o tipo de coisa Que a gente só vai poder julgar Retroativamente Daqui a alguns anos Se vingou ou não Todo programa de pesquisa Tem essa característica A gente pode Em qualquer ponto Do programa Ter todo tipo De perspectiva Futura Mas só Em retrospectiva A gente pode Avaliar se Põe um programa Degenerativo Ou progressivo E Pode acontecer De um programa Aparecer progressivo Até certo ponto E se tornar degenerativo E vice-versa Então Eu acho que A comunicação Qualificada Não escapa disso Eu teria que ver Esses estudos Para ver Quanto eles confirmam Enfim A psicologia ecológica E eu tenho um pouco De ressalva Sobre um O ponto do nativismo Em particular Na comunicação Empirical É que eu não sei Se ele é o tipo De teoria Que pode ser confirmada Empiricamente Ou que serve De parâmetro Para a concepção Do que seria Uma Uma investigação Empirica Talvez ele seja Mais geral Do que Talvez ele seja Mais filosofia Do que Tese empírica Embora Exista aí Uma Uma zona Nebulosa Então talvez A dificuldade de confirmar Uma teoria nativista Se dê pelo fato De que ela não possa Ser confirmada Empiricamente Ela serve de framework Geral Para você trabalhar Com casos particulares Agora Isso é só especulação Eu não tenho certeza Essa não é minha opinião Oficial Assim Não tenho Não vou bater martelo nisso Mas de qualquer forma Eu só tenho A gente só vai poder julgar Isso em retrospectivo Mas Se for responder A pergunta central É Cautelosamente otimista É Minha Minha posição Com respeito a isso Vamos ver o que acontece A partir de agora Agora que eu acho Que está avançado o problema Então eu acho Que a gente tem mais Eu pelo menos pessoalmente Tenho mais clareza Sobre como Perceber os dados Empíricos Diante dessas dificuldades Metodológicas Penso que Tem que ver caso a caso Também Porque idealmente A gente manteria Todos os resultados empíricos E conseguiria novos Ampliaria o conhecimento Mas provavelmente Vai ter que ser Uma revisão do tipo Bom Isso aqui Talvez passe Isso aqui Talvez não E como o Matheus falou A gente tem Eu tenho culpa no cartório Também A gente como filósofo A gente costuma Pegar um artigo empírico Ler o abstract E resultados Você pula a metodologia Porque é a parte chata A parte difícil Para que a gente não entende A gente vai lá Para os resultados Pensando Ah, confirma o que eu quero dizer Posso citar E vai E manda para o zoteiro Mas você A gente Inescapabilmente Tem que pensar Em como aqueles dados Foram obtidos Porque Se você passa por cima disso Você pode estar Pisando em falso E isso Infelizmente É uma coisa Que tem que ser feita Caso a caso De novo Estou feliz que Se for isso Que vai justificar As bolsas de pesquisa Então Se justificarem Se as bolsas de pesquisa Chegarem Então eu tenho trabalho Para fazer É uma coisa boa Se aplicar Com o contrato do Descartes A gente precisa Pagar a aula Pagar a aula A gente tem mais Alguma pergunta? Eu tenho uma Você não sei Eu fico até meio Constrangido De fazer uma pergunta Depois do Tales Eu queria te ouvir Falar mais Sobre o status Epistêmico Das inferências Essas que tu quis Jogar fora Porque tu até Menciona Enquanto estava falando Ah, isso aqui É uma inferência Melhor de explicação Se preferir Escrever assim E tal E é Me parece ser Uma inferência Melhor de explicação E na verdade Uma De um tipo Assim Que é prática Recorrente Não só Em estudos Sobre correlação De áreas cerebrais E atividades Mas Em várias outras Várias outras áreas Da ciência E tal Eu fiquei Em dúvida Sobre por que Parecia tão Atrativo Jogar fora Todo esse Tipo de inferência Embora É claro Tu mostrou que realmente Extrapola a evidência E Só pode fazer Essas inferências Com base em um framework Que tu já aceita Mas Não é meio assim Que boa parte Da ciência funciona Inclusive Várias Tárias Que mencionou Inclusive Vários dos estudos Que são Usados Como Suporte Para teorias Antivíacas Eu acho que sim É É uma Referência Melhor de explicação Mas o que conta Com a melhor Explicação Vai depender Do teu framework Causal Ali Naquele caso Específico Então Tem boas razões Para pensar Que causalidade É mais complicado Do que aquela Relação linear Então Talvez Talvez Não seja A melhor Explicação O problema É esse O problema É que Você acaba Digamos assim Desautorizando Inferir Que aquela É Porque muitas vezes Era apresentado Como a única Explicação Muitas vezes Não era apresentado Nem como a explicação É com relação Do fato Digamos assim Você observou Uma área Falhar Você constatou Que Ela é a causa Do fenômeno Certo Então aí Às vezes Não é nem Nem aparece Como uma Inferência Mas O fato De que aquela Explicação É selecionada Entre um conjunto De outros possíveis Só faz sentido Num pressuposto Mecanicista Digamos Que eu não falei aqui Mas é o que está Em jogo ali Um mecanicismo Que vai pensar A linearidade Dos sistemas Como algo Composicional Você sempre tem Uma relação De regularidade Que afetou Num lugar Afetou no outro E assim Deixa eu ver Se eu entendi direito Eu acho então Que não é Não se trata Obviamente De rejeitar Inferências A melhor explicação Mas a melhor Explicação Atualmente disponível É que São sistemas Muito complexos Provavelmente Outra coisa Não É Na verdade Sim Pelo fato De que são sistemas Muito complexos Provavelmente Aquela não é Pelo menos É a única Explicação Do mercado Isso eu tenho certeza Ela pode acabar Sendo melhor Não impede Que ela seja A melhor explicação Mas Pelo menos Ela A princípio Ela já não é Já não é mais óbvia Aí já moveu Uma Uma grande Digamos assim Um grande obstáculo Que existia Para Uma redução Praticamente Comunificada Então É isso Você desautoriza Essa inferência Não Não acho Que a gente tem que Essa inferência Particular Desses casos Acho que a gente tem que Abrir mão De Abdução Em Em qualquer caso Mas É E a gente Enfim O trabalho empírico Sempre vai ceder Os dados empíricos Sempre tem que associar Aqueles dados Com um modelo Uma explicação Para fazer sentido Deles Com um Conomema teórico Isso não é um problema Em si Um problema É quando Você escolhe A melhor explicação Havendo Explicações Mesmo não havendo Explicações específicas Rivais Disponíveis Mas havendo Boas razões Para suspeitar Aquela Relação causal Bom A gente não tem Mais nenhuma pergunta Então Acho que a gente Vai encerrar O primeiro dia Do nosso Segundo seminário Discente Do PPG Ah é Amanhã Então a gente Tem comunicações Começando Às nove Da manhã Comunicações Da parte Da manhã E depois Às duas Da tarde Começa A sessão Da tarde E daí às sete A gente vai ter Uma outra conferência Vai ser a da Tatiana É isso Na mesma sala Sala Conecta Sala Conecta